Condutores e cozinheiras do centro da Sucupira estão indignados com o aumento dos preços de gás e combustíveis. Os entrevistados relataram à televisão de Cabo Verde que, com este aumento, não estão em condições de trabalhar. Entretanto, a ARME, como disse, justificou medida com os fatores externos que acabam por refletir nos bolsos dos caboverdeanos. O aumento dos preços de gás e combustíveis de forma exorbitante tem preocupado os caboverdeanos dia após dia. Na praia, os condutores e as cozinheiras-chefes de família estão indignados com as dificuldades acrescidas e clamam pela subida do salário e mais emprego. Então, graças a Deus, a gente morrer a Deus. Se que viveram no crê, não nunca tem nada. Se uma causa da mão ali, a gente está sentada de sete para tarde, a gente está vendendo de duas comidas, três comidas, causa da mão, aquele paninho ali. E a gente vai pagar a sua mesa, mas que sim, a gente vai me ver. Aquele é um fantana, um lugar grande. E agora, você precisa trocar, onde trabalha? Trabalha o catrejo. Jovem, todos os chintaram, que podem ir e ir. Os condutores classificam como desanimador esta situação e dizem que face a mais esse aumento, não estão em condições de trabalhar, já que não podem aumentar o preço das deslocações. O preço do combustível está subindo, preços de transporte a controle daquele mês, imagina bater um volta ou comer um pouco de combustível na hora que ainda fica o colho. Na hora que ainda fica o colho de posse e passageiros não está subindo o preço, não só que o condutor, não está valendo o preço, não está subindo o preço, ainda fica a guerra de passageiros com o condutor. Depois, isto pula um preço que nem um passageiro não vai ficar prejudicado, nem um condutor não vai ficar prejudicado. Sem a possibilidade de aumentarem os preços, pois os clientes recusam-se a pagar, os condutores e as cozinheiras pedem uma intervenção urgente das entidades competentes. Entretanto, a ARME justificou esta medida com os fatores externos que acabam por refletir nos bolsos dos caboverdianos. Mensalmente, não querência mensalmente. Se não tem o Mendes lá fora, não tem o Mendes ali. De uma forma mensal e também se não tiver baixa, se não ocorre em dezembro, não tem baixa no nosso mercado. Carlos Ramos garante que a ARME está a trabalhar em conjunto com a IGAI na tentativa de fiscalizar os estabelecimentos que estão a trabalhar de forma ilegal na venda de gás e combustíveis. Quando num posto de venda for comprado o gás, esse fenômeno que tem, é uma coisa. Mas se esse fenômeno, se está vendendo para a moda, tem uma peça que está subindo ou se está deixando, é ilegal. É ilegal para a moda, preço de venda é aquele até meia-noite daquele dia. Portanto, no outro dia, é novo preço e tem que vender no novo preço. Hora que no posto de venda, a responsabilidade da ARME faz a fiscalização, não recebe algumas reclamações nesse aspecto. Não se bem reforça com a IGAI essa cooperação de forma que, de facto, pessoas, hora que revendedores, mesmo que sejam no posto de venda, qualquer consumidor, hora que vai, que consiga e cumpra, para a moda, as atitudes de flama se também subem ou se também deixem, que se reclama e que depois se tem para canais próprios, tanto na IGAI como na ARME, para que, de facto, medidas sejam tomadas. As medidas de coação variam de acordo com o previsto na lei, garante Carlos Ramos.